Oi pessoal! Começando mais um vídeo aqui para o canal e o nosso tour de hoje é aqui na C&A. Deixa o like e se inscreva no canal se não for inscrito ainda e vamos ao vídeo! Se inscreva no canal! 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 E aí 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 Tchau, tchau. Então é isso, meus amores, eu vou ficando por aqui e espero que vocês tenham gostado do nosso tour de hoje. Muito obrigada, um beijo e fiquem com Deus!